Oiê! Tava com saudade de recebidos de papelaria aqui no canal? Então vamos pra mais um vídeo. Vamos começar já com um pacote fofo, que eu já abri. Tá tudo fora da embalagem porque eu já tava xeretando aqui. Olha só, que coisa mais fofa! Ai, que saudade de fazer vídeo de recebidos. Olá, Paty! Você já sabe que acompanhamos seu trabalho há tempos e que é uma grande inspiração. Eu e meu noivo somos ilustradores e temos uma lojinha online onde vendemos nossas ilustrações, cartelas, pins e quadrinhos que fizemos. Descobrimos que amamos criar produtos com nossos desenhos e decidimos arriscar na Astriano. Olha que fofos! Conheço o trabalho dele já faz um tempo e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente lá na Comic Con do ano passado. Inclusive esse cartãozinho aqui tá colado no meu diário. Super fofo! E ó, lembrando que temos frete fixo de R$10,00 pra toda lojinha e também um cupom pra vocês e seus seguidores que garantem 10% de desconto na compra. Só colocar o cupom PATMAIONESE! Gente, eu amei esse cupom! É o nome da minha sim! Agora vamos ver o que eles mandaram porque eu achei coisa mais fofinha. Veio esse card aqui, muito fofo, que eu já quero usar pra fazer algumas colagens. Aí vieram alguns adesivos. Olha esse que fofinho! Esse outro aqui, que eu quero já colar no meu planner. Super fofo, do gatinho. Aí tem o gatinho com a torradinha, o gatinho com a bundinha dentro do saco de pão. E veio também essa cartela aqui, plantas e Ghibli. Olha que fofinho! Eu amei muitas plantinhas. E por último, veio essa caixinha aqui, que eu achei super legal porque vieram vários papeizinhos que dá muito pra usar de colagem no diário, no planner. Super fofo! Vem três de cada. Eu tô apaixonada! Eu amei esse daqui que tem linhas que você pode escrever tipo um recadinho ou usar de post-it. Olha esse que fofo também! Tem esse em formato de mensagem, esse daqui que ele é o fundo mais liso, e esse daqui que eu amei, que é tipo uma playlist. Dá pra usar também tipo série, pra você desenhar alguma coisa aqui. Eu amei muito! Eu vou muito usar isso daqui no meu planner. Muito obrigada! Vocês são super fofos! Eu adoro o trabalho de vocês! E eu amei! Amei muito o cupom de desconto pra quem quiser comprar e ajudar os meninos da Astriana Studio. Vão lá! É só digitar Pati Meunese! Próximo recebidos, dá pra ver um grande nada? Porque é uma caixa bem grande aqui da equipe Leonora, que mandam coisas incríveis sempre. Peraí, eu vou pôr aqui embaixo. Olha só, Leonora. Oiê, Pati! É com muito carinho que compartilhamos com você os lançamentos de outono 2020 das nossas marcas Leoarte e Jocarofsi. Amou! Bom, aqui tá falando tudo que veio, mas eu vou mostrar. Inclusive, tem coisa aqui que eu já usei e já apareceu em vídeo, mas estou curiosa para abrir e testar os outros produtos. Vou começar aqui com o que vocês já viram, então. Veio essa aquarela metálica de 12 cores que eu usei no último vídeo que eu postei aqui do meu planner. As cores são muito maravilhosas, sério, porque fica um brilho. Elas são muito bonitas. Vem com esse pincel aqui, que é um water brush. Ele vem com um dispenser aqui de água. Você coloca a água aqui e aí você aperta um pouquinho e ele sai aqui na ponta, então ele é super prático. Eu já usei, por isso que o meu já tá assim, sujinho. Veio esse outro pincel aqui também. Eu amei, porque, gente, eu perdi todos os meus pincéis. Eu não sei aonde eu coloquei eles, então esses são os únicos pincéis que eu tenho no momento. Muito obrigada por esse kit incrível. Isso daqui parece, gente, uma paleta de maquiagem de tão precioso que é. Sério, tem um brilho surreal. E aqui ainda tem uma esponjinha pra você limpar o pincel. Eu tenho um pouco de dó de sujar aqui pra limpar, então eu sempre fico com o paninho do lado. E eu amei essa novidade. É da Leo Art. Eu achei lindíssimo esse estojo. E muito prático. Ele já vem completinho aqui. E aí você fecha, fica super fofo. Amei muito, sério. Outra novidade são washi tapes. Gente, o quanto eu amo washi tape não está escrito. Eu vou até abrir. E eu achei muito legal que agora a Leo Art vende esses kits de washi tapes. Porque era muito difícil de achar a washi tape decorada, assim, em lojas grandes, tipo Calunga e loja de papelaria. É mais, tipo, eu sempre encontrava washi tape na Liberdade. Então eu acho muito legal agora você poder comprar um kit, assim, completo. Muito mais fácil também. Olha só, esse é um kit e esse é outro. Nesse kit vem essa washi tape de sereia, que é lilás. Ó, esse aqui de sereia. Vamos lá. Esse daqui é de coala. Coala me lembra Austrália. Olha que bonitinho esse. Coala e costela de adão. Super fofo. Amei. Aí tem um de fadinha. Um do pinguim. Pinguim sorvetes. E esse outro do panda. Eu achei muito fofo essa combinação. Bem coloridinho. Vem tudo isso numa embalagem só. E aí o outro são de comidinhas, talvez. É, são temas de comidinha, ó. Esse daqui que são sorvetes. Eu amo sorvete. Tá, tem esse de sorvete, esse de donuts. Esse daqui de frutinhas. Tem várias frutinhas. Esse de macarrão e esse de valencia. Adorei. Amei, amei, amei. Já vai pra minha coleção de washi tape. A próxima coisa incrível que eles mandaram é esse marcador artístico dual brush metallic. Tô amando essa onda de metálico da Léo Art. Só produtos com muito brilho. E olha que legal esse. Ele tem uma ponta brush que vocês sabem. Eu não domino a técnica de brush lettering. Mas eu sempre tento, então vou tentar de novo. Vamos lá, testar as cores. Comecei o quê? Pela primeira cor que é o branco. No caso, não vou estar conseguindo testar nada porque a minha folha é branca. Então esse fica de ladinho. Esse daqui é um tom de verde metálico. Sobe, fine, desce e grosso. Pera, tem que ser mais fino ainda. Fine e grosso. Ai, dona Marina. Olha, eu usando aqui os aprendizados da Marina em vídeo. Gente, é muito bonita a cor, viu? Nossa, e é muito pigmentado. Tipo, muito. Esse daqui é o verde. Esse outro é o verde grama. E vamos lá. Gente, isso daqui é o máximo que me permite fazer. É o sub, fine, desce e grosso. Preciso assistir mais vídeos da Marina. Sério, eu estou impactada com os tons. Ó, esse daqui é um preto. E é um preto com glitter. O meu sobe fino, tá meio ruim ainda. Preciso treinar. É muito bonito. Ó, esse daqui é o cinza. Tá mais pra prata. Ele chama... Não, é a cor prata mesmo. É o que inventei que é cinza. Chega de sub, fine, desce e grosso. Vamos só ver a outra ponta. Nossa, eu tô bem impactada com o tom. Eu não sei se ele transfere, porque as páginas desse caderno, elas são bem grossas. Mas eu achei bem marcado. Olha, o dourado é muito bonito. Uau. Uau, dona Leoarte. Nossa, esse é muito bonito também. Esse é laranja. Tá mais pra um cobre. Belíssimo. Eu já testei o azul, né? Já. Nossa, eu amei. E tem o tom de branco, mas eu tô sem papel preto aqui. Então vou ficar devendo. Mas eu amei já. Olha só esses tons. E a embalagem também é muito fofa. Ele parece um pincelzinho, né? Eu amei muito, muito. Esse daqui, então, é esse estojinho perfeito para lettering, ilustrações e artesanato. Contém 10 cores e 2 pontas. Amei essa novidade. E, por último, temos um marca-texto. Olha só. Esses tons de neon. Nossa, eu piro nas embalagens da Jocar Office. Eu acho elas muito diferentes. Olha, é muito tudo isso. Tanto de ficar encostando. Olha a ASMR, peraí. Ah, nossa, é muito bonito. Amei já. Estou apaixonada. Oh, my God. Nossa, é muito bonito. O rosa. Agora vamos de laranja. Belíssimo. Roxo. Nossa, é muito neon. Estou choquita. Olha esse. Vamos de azul. Nossa, é muito bonito. Muito. E, por último, o verde. Olha, eu amei esses marca-textos. E o corpo, essa parte aqui, ele é... Não sei explicar, ele é meio macio. É gostoso de ficar encostando. Nossa, é muito bonito. Eu amei as cores. E aí, vocês gostaram? Essas daqui são as novidades da Léo Arte, da Jocar Office. Eu amo uma marca. Muito obrigada. Sério, já amei. Vou usar muito no meu planner, no meu diário. Ah, estou apaixonada. Quero fazer umas colagens. Usar minha aquarela metálica. Aprender a usar o brush. Vou fazer uns brush letterings. Ai, amei. O próximo recebidos. Deixa eu tirar o zoom aqui, porque é um envelope super fofo. Veio da Quero Lojinha da Mila. E olha esse envelope. Que capricho. Eu não sei lidar com essas coisas. As pessoas são muito fofas. Aqui é o meu lugar favorito, pertinho de você. Olha o que veio. Vamos lá. Paty segue mimos de uma super fã com amor Mila. Amei. Veio super bem embaladinho. Ah, meu Deus. Que fofura. Olha esses adesivos. Que coisa mais fofa. Paty e Lucas. E sou eu e o Lucas. Olha que bonitinho. Eu amei. E a gente comendo. Tem muitos adesivos da gente comendo. É o que a gente mais faz. Eu amei. E tem adesivos dos nossos nomes também. Pelo que entendi, então, a Mila faz adesivos personalizados assim. Que nem esse o meu. Ai, que fofinho. Veio esse chaveirinho. Que é a cara da minha irmã. Meu Deus. Ela ama amarelo. Achei super fofo. Eu acho que ele é de biscuit. Muito bonitinho. Veio também esse porta coisinhas. Que mais veio aqui? Ai, olha que fofinho. Deu um crochêzinho. Um saquinho pra eu guardar o que eu quiser. É, mas muitos adesivos. Gente, são adesivos meus, pelo que entendi. Tipo, eu fazendo exercício. Coisa que não está acontecendo muito. Olha que fofo. Eu amei. Olha, tem adesivo de mês. Coraçãozinho, moldura. Dias da semana. Nossa, muitos adesivos. Olha a skincare. Que fofo. Eu amo esses adesivos aqui. Funcionais que você usa, tipo, check. Bandeirinha. Clips. Bandeirinha. Aqui, acho que é pra sinalizar que está menstruada. Cafezinho. Academia. Eu amei, porque a lojinha da Miola tem muitos adesivos de comidinha. Eu amo adesivo de pizza. Amo adesivo de hambúrguer. Olha esse. Acho que essa é a minha favorita. Ih, eu amei. Esse daqui de gasolina. Mercado. Instagram. De esmaltes. E de dinheirinho. Caraca, veio muita cartelinha de adesivo. Achei super fofo. Muito obrigada. E eu posso guardar meus adesivos aqui, ó. Nessa sacolinha. Amei. Aí vieram alguns blocos. Então, veio esse bloco de notas. Tudo com dedicação e nada poderá te afastar dos seus sonhos. Muito fofo. São aqueles bloquinhos que você destaca. Esse outro aqui, que meu Deus, olha. Tudo combinandinho. Lista de desejos e agradeço por. Uma dose de motivação. Siga firme. E por último, cronograma de estudos. Que fofo. Meu Deus, eu acho que eu vou dar esse daqui pra minha irmã. Ela é super estudiosa. E eu amei, porque é um jeito muito legal de você se organizar. Porque ele é focado nisso. Então, tem aqui. Estou estudando porque quero. E você completa. Matérias. Horários das pausas. Aí tem os dias da semana. Anotações sobre meus estudos. E aqui é um caça-palavras. Deixa eu ver se eu acho alguma pra entender. Ó, força. Foco. Ai, que legal. É tipo pra você se distrair um pouco aqui. Tem uns lembretes. Veja vídeo de bichinhos fofos. E aí aqui tem um. Eu consegui concluir todas as matérias pendentes. Beber água suficiente. Me manter tranquila e confiante. Nossa, é a cara da minha irmã. A Nicole acaba de ganhar um bloco de estudos. Pra ela se organizar. Faz mais sentido a Niki ter um desse. E eu amei. Muito obrigada, lojinha da Mila. Adorei os adesivos. Adorei tudo. E vamos agora para a última. E mais recheada. Caixa. Que tá a coisa mais pesada. E que assim, não vi tudo que tem aqui. Mas tem coisa boa. Ó, Maquiato Papelaria. Mandou uma caixa. Cheio de produtos. Meu Deus do céu. Sério. Ai, gente. Ai, vocês estão preparados. Porque eu tô passando mal. É muito bonito. Já vou adiantando que vocês têm cupom de 10% de desconto na Maquiato Papelaria. Digita lá, sublinhando. Pra vocês ganharem um super desconto. E arrasarem. Ai, meu Deus. E arrasarem nas compras. Ai, meu Deus. Eu tô impactada. Acho que essa é a palavra. Gente, muita coisa bonita. Eu não conheci essa marca. Mas confesso que eu já estou apaixonada. Já entrei no site pra ver também alguns produtos deles. E eu acho que eles me mandaram quase todos. Tô muito feliz porque eu admiro muito quem tem um design bonito. Quem se preocupa em cada detalhe. E eu senti isso dessa marca. Que é a Maquiato Papelaria. O site deles é super caprichoso. Os produtos também são super bonitos. E diferentes. Tipo, o que é isso? Ai, olha essa embalagem. Coisa mais linda. Maquiato Papelaria. Olá, muito prazer em te conhecer. Eu sou seu novo Maquiato. Tô ansiosa pra começarmos a trabalhar juntos. Mas antes, que tal participarmos de uma super promo? Poste uma faixinha minha no seu Instagram. Marque e siga a Maquiato pra você concorrer mais um Maquiato. Olha, gente, olha que coisa linda. Eu amei. Veio tipo numa caixinha. Olha esse brilho. Eu amo um capricho, sério. Olha isso. Isso daqui de presente dia das mães. Coisa mais linda. Olha por dentro de bolinhas. É um planner com um formato muito diferente. Ele é ideal pra você pôr na mesa. Eu já amei esse formato. Muito legal. E as folhas são todas diferentes entre si. Socorro. Como que faz um produto desse, gente? É muito bonito. Pelo que entendi, são folhas iguais. Nossa, é muito... Sério, tô apaixonada nesse design. Nesse design. Prioridade do dia. Lista de tarefas. Então tem espaço pra você colocar 10 tarefas. E não sei se dá pra ver, mas aqui tem um filetinho que você consegue destacar esse papel. Eu imagino que seja pra você escrever algumas notas, alguns lembretes. E colocar em algum lugar, colocar no seu computador, enfim. E tem muita folha. Olha a grossura desse planner. Eu tô apaixonada. Eu achei a coisa mais linda. E cada página é com uma estampa diferente. Tipo, como, sabe? Esse daqui é amarelinho, azul. Ó, amarelo, menta. É muito bonito. Sério, que design maravilhoso. Parabéns, sério. Eu estou apaixonada. Nossa, vocês arrasaram. Ai, eu amei. Eu tô ainda muito impactada. Eu achei lindíssimo. De muito bom gosto. Amei. E tem uma carinha de mãe? Não tem, gente? Olha que presente legal, diferente pra você dar dia das mães. Amei. Tá, calma. Esse foi só o primeiro. Depois tem esse bloquinho. Que é muito fofo. Em formato de celular, maquiato e papelaria. Bloco de anotações, paper phone. Ele tem 90 de gramatura, 100 folhas. Ele tem um tamanho de 8 por 15 centímetros. E impressão frente e verso. Gente, ó. Olha esse papelão rosa. Ai, quando eu amo um produto, eu fico impactada até com papelão rosa. Olha que demais. Isso é muito legal. É um celular e ele tem frente e verso. Por quê? Eu amei. Parece um celularzinho. Olha. Eu tenho dois celulares. É muito fofo. Nossa, eu amei esse bloquinho de recados. Ai, eu amei muito. Sabe o que eu acho que fica muito legal? Porque ele tem um formato muito diferente, né? A gente usar, tipo, pra fazer colagem. Então, coloca uma fotinho aqui. Vai parecer, tipo, um story, sabe? Ai, uma coisa diferente. Eu amei. Aí veio esse outro, que eles não sabem brincar. Eles fazem uns produtos muito legais. Nossa, eu amei essa marca. Sério. Oh, meu Deus. Olha esse papelão rosa. Ele parece, tipo, aqueles papéis reaproveitados, sabe? Porque ele é todo manchadinho. Nossa, é muito bonito. Esse daqui, ele é um iPad. Oh, my God. É muito bonito. Esse daqui tem 120 de gramatura. É bem grossinho. E ele é um planner semanal. Ai, nossa, é muito bonito. Aqui ainda tem um espaço pro e-mail, mensagem, foto, lugares e música. Gente, é muito legal. Amei esse design também. Estou apaixonada. Ai, que legal, né? Fazer produtos legais assim, diferentes. Eu achei demais. Agora eu vou mostrar os cadernos com as capas lindíssimas. Eu tô até com dó de abrir isso. Gente, sério. Na minha época não tinham cadernos diferentes e legais. Era tudo um padrão de caderno. Esse daqui é um caderno de 10 matérias premium. Nossa, é muito bonito. Olha, vem... Tipo, ele não vem um papelzinho solto, ele vem um papelzinho preso aqui pra você destacar. Essa capa, muito bonita. Super simples. Simples, delicada, básica. Try something new today. Gente, olha esse interior. Que coisa mais bela. Olha lá, esse caderno pertence a... Nossa, que folha grossa. Ai, aqui é o envelopinho. Meu Deus. Adesivos. Pra você colorir do seu jeito. Que genial. Ai, gente, é muito bonito. Aqui começa um novo capítulo. Lembretes e anotações, datas e horários. Nossa, é muito bonito. Eu tô apaixonada. Olha que lindo. E tem 10 divisórias e todas as divisórias falam que começa um novo capítulo. Ai. E olha que bonito. A lateral fica, tipo, dessas divisórias fica coloridinho, porque ele é estampadinho. Nossa, é muito bonito. Eu estou apaixonada. Quanto bom gosto pra fazer produtos. Maquiato, vocês têm meu coração. Eu amei muito, muito, muito. Sério, vocês arrasaram. Não esqueçam que vocês têm cupom de desconto. Ó, esse eu tô com dó de abrir, porque ele é muito bonito, mas eu vou abrir. Vai, ai. Gente, esse chama Geek Chic e ele é realmente muito chique. Olha isso. Eu quero, tipo, deixar na mesa de centro da minha sala. Ai, gente, eu amo bolinha. Será que esse é o meu favorito? Olha, é muito bonito. Vamos ver as divisórias. Olha, é um degradê com rosa. Nossa, é muito bonito. Eu tô muito impactada. Ai, eu amei. Tá, o Geek Chic tá aqui. E esse outro. Ai, que é super descolado. E eu já amei. Que é o modo offline. Olha que lindo esse. Ai, esse é de bolinha também. E as divisórias com esse degradê belíssimo. Nossa, eu amei. Eu acho que o meu favorito é o Geek Chic. Achei muito bonito. Olha. Ai, é muito impactante. É de 10 matérias, é gigante. Olha que bonito. Gente, muito obrigada, Maquiata e Papelaria, por vocês me notarem. Porque eu amei os produtos. De muito bom gosto. Lindíssimos. Parabéns pelo trabalho. Eu estou encantada. Estou encantada. E foram esses os recebidos. Mais um vídeo de recebidos. E aí, gostaram dos recebidos? Qual foi a sua caixinha favorita? Eu amei a aquarela metálica que a Mundo Leo Arte me mandou. Amei muito também os cadernos. Eu fiquei encantada com todos esses recebidos. Eu amo coisas de papelaria. Mas quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar de olho. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.